E diz Jesus, a sensação de areia Foi sincero, meu amor, você sabia também Mas tanto que fizeste, o meu coração chorou Já passou, meu amor, bem que sofro também Mas vinha pra ficar, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Já chorou o meu coração, não adianta implorar, não Você também vai chorar, vai chorar, vai chorar sem perdão Juro, falou de coração, não Juro, falou de coração, não Juro, falou de coração, não vá, 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 não vá. DJ Jesus, a sensação de areia Foi sincero meu amor, você sabia também Mas tanto que fizeste, o meu coração chorou Já faço meu amor, bem que sofro também Mas vinha pra ficar, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Já chorou meu coração, não adianta implorar não Você também vai chorar, vai chorar, vai chorar sem perdão Juro, falou de coração, não Juro, falou de coração, não Mas vê se compreende, eu nunca estava ausente Foi o dia a dia que me fez assim Amor Perdoa o coração que também te ama Me compreende DJ Jesus, a sensação de areia Não sei o que se passa com minha amada Será que ela me quer, se nem quer me olhar Estou sofrendo tão sozinho, sem motivos Se me deixa a esperança, eu não canto a cada dia a mais Me ofereço tuas cariças, minha morena Perdoa o corpo novamente, estou esperando esse lindo amor Como viverei? Como viverei? Minha querida, não sei onde tu estarás Como viverei? Como viverei? Minha morena, onde ela andará Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Suído, amor Essa é a frase apaixonada O meu coração já não aguenta Viver mais sem você Eu te quero, minha morena Eu passo muitas noites a sonhar Sem pensar as questões com outro O meu coração já aumenta a cada dia a mais Como viverei? Como viverei? Oh, minha amada, onde você andará? Como viverei? Como viverei? Minha morena, se há outro em meu lugar Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis, vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis, vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis, vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis, vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar O teu amor invadiu o meu coração Te ensinou No nome de Jesus A sensação de areias Será teu ego Quem te empurrou com outro homem por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer de por completo A me envolver com tuas palavras de amor A solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café O que te faz sem pensar que te troquei por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Faltou carinho, tu não me desse atenção Eu só não quero amor Que você saia por aí a falar de mim Não tenho raiva de você Mas por favor, deixe eu viver a minha vida Me deixe em paz Se o amor, a solidão é que maltrata e me tortura Só você tem o remédio que dará a minha cura Se me ensinou Se me ensinou a te querer Porque não ensina a eliminar Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensinou a te querer Se me ensinou a te querer Porque não ensina a eliminar Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Será teu ego Quem te empurrou Um outro homem Por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer Que por completo A me envolver com tuas palavras de amor A solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa Pra tomar seu café O que te faz pensar Que te troquei por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Faltou carinho Tu não me desse atenção Eu só não quero amor Que você saia por aqui a falar de mim Não tenho raiva de você Mas por favor Deixa eu viver a minha vida Me deixe em paz Sem temor A solidão é que maltrata Me tortura E só você Tem o remédio Que dará A minha cura Se me ensinou A te querer Porque não ensina A eliminar Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher Que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensinou A te querer Porque não ensina A eliminar Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher Que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensinou A te querer Porque não ensina A eliminar Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher É a mulher que tanto ama É a mulher que ainda ganha É a mulher que tanto ama É a mulher que ainda ama Feitiço, parece que foi feitiço O que me fez, você me ganhou Tentei escapar, mas foi mais forte do que eu Me deu um bar que me ganhou Eu também não queria me apaixonar Mas o cupido me acertou E hoje estou descontrolado E a cada dez palavras que eu falo hoje são sobre você E você não quer mais sair de mim Eu vou fazer o que se foi o amor Quem quiser sim Oh, 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 na minha casa encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Oh, 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 por uma casa encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Essa sim é DJ Jesus, a sensação de areias Nossa Badação Feitiço, parece que foi feitiço O que me fez, você me ganhou Tentei escapar, mas foi mais forte do que eu Me deu um bar que me ganhou Eu também não queria me apaixonar Mas o cupido me acertou E hoje estou descontrolado E a cada dez palavras que eu falo hoje são sobre você E você não quer mais sair de mim Eu vou fazer o que se foi o amor Quem quiser sim Oh, 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 por um acaso encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Oh, 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 por um acaso encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Oh, 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 por um acaso encontrei meu amor Oh, 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 é você mesmo o meu verdadeiro amor Nossa Badação DJ Jesus A sensação de areias Passa os dias sonhando pensando em você Meu amor Eu não quero ficar nessa situação Você sabe que eu te amo e não posso ficar longe de ti Por favor Meus sentimentos estão nessa canção Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero Pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe por favor Eu te quero aqui Nem a distância Pra tirar você de mim Sei que também me queres O quanto eu quero a ti É O que eu te peço pra ti, mulher Sonho e meu amor O que eu quero a ti, mulher O que eu quero a ti, mulher O que eu quero a ti, mulher Toda noite quero poder te abraçar e te tocar, te beijar Nossas vidas não podem se separar Tu és a mulher da minha vida, é você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor, não me deixe por favor, eu te quero aqui Tenha distância pra tirar você de mim, sei que também me queres o quanto eu quero a ti É o que eu te peço pra ti mulher Amor, eu sei que tu me amas, quero viver com toda minha vida ao seu lado Posso te assegurar, tu serás a mulher mais feliz do mundo Você é a única pessoa que manda no meu coração E tudo que sinto, te digo nesta canção Uh, meu amor Tu és a mulher da minha vida, é você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor, não me deixe por favor, eu te quero aqui Tenha distância pra tirar você de mim, sei que também me queres o quanto eu quero a ti É o que eu te peço pra ti mulher Acabou DJ Jesus, a sensação de areia Acabou Acabou Ele sempre foi o seu amor, você sabia em mim, eu sou e depois foi embora Acabou O ex é o atual, eu sou o ex, não é normal Três corações ocupam a mesma história Eu tentei Encontrar em seus braços o amor, mas não é fácil esquecer alguém que tanto amo Se te usei Se te usei Não foi minha intenção, eu viajei na ilusão Não é assim mandar num coração E agora como é que vai ficar? Amor não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor Tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Amor Tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Acabou Ele sempre foi o seu amor Você sabia e me usou E depois foi embora Acabou O ex é o atual Eu sou o ex Não é normal Três corações ocupam a mesma história Eu tentei Encontrar em seus braços o amor, mas não é fácil esquecer alguém que tanto amo Se te usei Não foi minha intenção, eu viajei na ilusão Não é assim Não é assim mandar um coração E agora como é que vai ficar? Amor não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém Procure alguém que te ame também Amor Tente outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá Amor Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Que você vai navegar Em outros mares Outro amor Porto do luar E as lágrimas no rosto não consigo evitar E uma carta de amor fiz para te dar Mas vou te amar e agora vou te aclamar Quero te amar, 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 amar Primeiro eu te digo que é um pecado pensar só em ti Segundo que não é assim não Um erro pra tudo ter um fim Terceiro que eu sempre te amei Que amor que sofre e me sente E guardo os olhos cada vez que eu morro Só é teu, meu coração Se tu me amas pelo nosso amor Me der carinho e sempre seremos Oh, nós doce Meu amor, tuas palavras não me fazem esquecer Porque eu sofri meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Toda pessoa no seu coração Eu não posso dividir coração Seu orgulho doente é o Senhor Será pra sempre contra o nosso amor A essa noite eu sonhei Uma nossa lua de mel E que eu estava a precisar fazer você mulher E tudo isso é o Senhor E tudo que sempre faz mais Manda a guitarra pra te parar de paixão DJ Jesus, a sensação de areia Primeiro eu te digo Que é um pecado pensar só em ti Segundo que não é assim não Um erro pra tudo ter um fim Terceiro que eu sempre te amei E amor Que só penso em ti Que quarto sou o escravo desse amor Que só é teu, meu coração Se tu me amas pelo nosso amor Me der carinho e sempre seremos Só nós dois Meu amor Tuas palavras não me fazem esquecer Do que eu sofri, meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Toda pessoa no seu coração Eu não posso dividir coração Seu orgulho doente é o Senhor Será pra sempre contra o nosso amor Meu amor Suas palavras não me fazem esquecer Do que eu sofri, meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Toda pessoa no seu coração Eu não posso dividir coração Seu orgulho doente é o Senhor Será pra sempre contra o nosso amor Essa noite eu sonhei Com a nossa lua de mel E eu estava prestes a fazer você mulher E tudo isso Dói demais Volta pra mim BJ Jesus A sensação de areias O que aconteceu com você O que hoje resolveu aparecer Se ontem tu não estava bem aí Agora tá de volta e diz assim Pode me aceitar Eu sei que quer Quem está lhe falando é sua mulher E que vai ser muito fácil me aceitar Porque seu amor não vai nunca acabar Eu bem não sei se é nada tão difícil Te aceitar novamente num compromisso Procuro nas lembranças do passado Só um motivo pra novamente te ter aqui amor Me diz que não é verdade Me diz que não é verdade Por quê? Me senti-se saudade De quê? Do meu amor, do meu calor Me responda se acabou Eu sei Não dá pra mentir, eu pensei Bastante em ti, mas falei Como se diz o ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado Eu sei Não dá pra mentir, eu pensei Bastante em ti, mas falei Como se diz o ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado O que aconteceu com você? O que hoje resolveu aparecer Se ontem tu não estava bem aí Agora tá de volta e diz assim Pode me aceitar, eu sei que quer Quem está lhe falando é sua mulher Sei que vai ser muito fácil me aceitar Porque seu amor não vai nunca acabar Meu bem, não sei se ela tá tão difícil Te aceitar novamente num compromisso Procuro nas lembranças do passado Só um motivo pra novamente te ter aqui amor Me disse não é verdade Me disse não é verdade Me senti sem saudade De quem Do meu amor, do meu calor Me responda se acabou Eu sei Não dá pra mentir, eu pensei Bastante em ti, mas falei Como se diz o ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado Eu sei Não dá pra mentir, eu pensei Bastante em ti, mas falei Como se diz o ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado Eu sei Diz isso não Eu sei Adeus Não Não vai Me despeçou Não Não vai Me enganou Agora quero meu amor E diz Jesus A sensação de areias Confessa-me que estás apaixonada Que tem outro namorado E não quer mais me amar Errei Foi coisa de momento Te pedi pra dar um tempo Mas amor, vamos voltar Amor não sabe o quanto eu te amo Não estava nos meus planos Contigo não vou ficar Não vai ficar porque Amor foi sem querer Você só me usou Só quis ter prazer Você também usou Mas você me deixou Desculpa amor não deu Acabou Amor, volta pra mim por favor Esqueça tudo Acabou Não foi tão grave assim Amor foi grave pra mim Nosso amor chegou ao fim Adeus Não te salvar Me despreçou Não te salvar Me enganou Agora quero meu amor Adeus Não te salvar Me despreçou Não te salvar Me enganou Agora quero meu amor E diz Jesus A sensação de areia Amor foi Amor foi Amor foi Amor foi Coisas de momento Te pedir pra dar um tempo Mas amor vamos voltar Amor não sabe o quanto eu te amo Não estava nos meus planos Contigo não vou ficar Não vai ficar porque Amor foi sem querer Você só me usou Só quis ter prazer Você também usou Mas você me deixou Desculpa amor não deu Acabou Acabou Amor Volta pra mim por favor Esqueça tudo Acabou Não foi tão grave assim Amor foi grave pra mim Nosso amor chegou ao fim Adeus Não, não vai Me despreçou Não, não vai Me enganou Agora quero meu amor Adeus Não, não vai Me despreçou Não, não vai Me enganou Agora quero meu amor Adeus Não, não vai Me despreçou Não, não vai Me enganou Agora quero meu amor Adeus Não, não vai Me despreçou Não, não vai Me enganou Agora quero meu amor Jamais Jamais Amor 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 Eu te falei Eu já te disse Nunca mais Te perdoar Te aceitar Se essas crises Se esfriaram O nosso amor Vai ser assim Melhor pra mim Vem cá Não faz assim Tô magoado E o coração Estar assim Só faz sofrer Estou arrependido Estou arrependido Do que eu fiz Te fiz chorar Te fiz sofrer Mas me perdoar Não, não Volte pra sua ilusão Mas eu mudei Me condene se tu nunca errou Eu já me decidi E não me perdoou Cai fora daqui Ensino o nosso amor Eu não volto atrás Eu te quero mais Aqui Pertinho Juntinho A mim Vai ter que ser assim Só me explica amor Se eu não mereço Teu amor A mim Não seja tão ruim Não tem que ser assim Eu não volto atrás Eu te quero mais Aqui Pertinho 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 A sensação de arendas Pertinho Não, não Volte pra sua ilusão Mas eu mudei Me condene se tu nunca errou Eu já me decidi E não me perdoou Cai fora daqui Pertinho o nosso amor Eu não volto atrás, eu te quero mais aqui Pertinho, juntinho a mim Vai ter que ser assim Só me explica, amor, se eu não mereço teu amor Pra mim, não seja tão ruim Não tem que ser assim Eu não volto atrás, eu te quero mais aqui Só me explica, amor, se eu não mereço teu amor É estranho seu comportamento Estranho, é o sentido de me querer É amor É amor esse Pedir em Jesus A sensação de areias É assim que sofre uma mulher Na dor de uma separação Sem explicação Por que partiu assim, sem mais nem menos, sem pensar Deixando tanto frio no nosso ninho, no nosso lar Será que foi tão grave? Eu não mereço a explicação Até chego a pensar que você não tem coração Olha, às vezes é bom pensar antes de falar Eu tenho um coração, mas vou por outro em seu lugar Com a sua ignorância e o seu modo de agir Quem me magoou e me obrigou a ser assim com você Amor, perdoa, vai Já te falei Não volto atrás Não chance a mim Nunca, jamais E se eu jurar Não venho mais Não é assim Pare um pouco pra pensar Chega no ar certo pra escutar Tum, 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 tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Pode sentir tua relação E diz os olhos A sensação de areias Como é que você parte sem nem me dizer porquê Enlouqueceu? Você não tem coração? Olha, estresse Eu vou me explicar mais Olha, às vezes é bom pensar antes de falar Eu tenho um coração, mas vou por outro em seu lugar Foi essa ignorância e esse modo de agir Quem me magoou e me obrigou Agir assim com você Amor, perdoa, vai Já te falei Não volto atrás Não chance a mim Nunca, jamais E se eu jurar Não venho mais Não é assim Pare um pouco pra pensar Chega no ar certo pra escutar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Ah Não me deixe sofrer Escuta Tum, tum Um Jum E diz Jesus A sensação de areias Ainda me lembro do meu tempo de criança Eu já te amava e pensava embora com você Aí você com atitude de vingança Arrumou um outro cara sem ter nada a ver Desde o meu tempo eu já não sei o que fazer Você fez a mesma coisa e quem me enrepender Isso não é susto eu já não aguento mais Entre um homem e uma mulher os direitos são igual Te peguei com outro moço Porque você me traiu Te peguei com outra moça Você também me traiu Eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Vamos te amar Deixe quem quiser falar Eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Vamos te amar Deixe quem quiser falar DJ Jesus A sensação de areias Ainda me lembro do meu tempo de criança Eu já te amava e pensava embora com você Aí você com atitude de vingança Arrumou um outro cara sem ter nada a ver Desde o meu tempo eu já não sei o que fazer Você fez a mesma coisa e quem me enrepender Isso não é susto eu já não aguento mais Entre um homem e uma mulher os direitos são iguais Te peguei com outro moço Porque você me traiu Te peguei com outra moça Você também me traiu Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos te amar Deixe quem quiser falar Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos te amar Deixe quem quiser falar Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos te amar Ah, vamos te amar Deixe quem quiser falar Ah, eu vou chorar Toda vez que eu me lembrar Ah, vamos te amar Deixe quem quiser falar Ah, vamos te amar E diz os outros A sensação de areia Ah, eu vou chorar Pensei que fosse fácil Te esquecer Eu sei Talvez Eu sei Talvez Eu não aceito te perder Você é caminhão sol O que será do amanhecer Eu não aceito te perder Quando é da cadeira amor É impossível esquecer Eu não aceito te perder Você é caminhão sol Você é caminhão sol O que será do amanhecer Sim, você é caminhão sol Sim, você é caminhão sol O que será do amanhecer Sim, você é caminhão sol Você é quem me deixou E agora finge que me amou Arrependida e ferida quer voltar Quem compreendeu O meu orgulho As minhas crises O meu ciúme Eu não me julgo Tão inocente Mas tô sozinha Tô tão carente Pela última vez Escute o seu coração Se queira ainda parte Por nossa paixão Eu não aceito te perder Quando é da cadeira amor É impossível esquecer Eu não aceito te perder Você é caminhão sol O que será do amanhecer Eu não aceito te perder Quando é da cadeira amor É impossível esquecer Você é caminhão sol Eu não aceito te perder Você é caminhão sol O que será do amanhecer Eu não aceito te perder Quando é da cadeira amor É impossível esquecer Eu não aceito te perder Você é caminhão sol Você é caminhão sol E o que será do meu amanhecer Eu não aceito te perder 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 Amor, mas estou apaixonada e logo vou te amar É só me lembrar do teu beijo e do teu calor Eu fico toda arrepiada e quero te beijar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai O que somos a casa, o brilho, a rua e o mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai O que somos a casa, o brilho, a rua e o mar DJ Jesus, a sensação de areias Nos conhecemos, nos beijamos, nos amamos E o que era aventura invadia o meu coração E eu estava distraído, o coração desprevenido Acelerou quando eu peguei na sua mão Não sei se a primeira vez eu senti amor Mas estou apaixonada e logo vou te amar É só me lembrar do teu beijo e do teu calor Eu fico toda arrepiada e quero te beijar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Porque somos a tarde, seu vinho, a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Porque somos a tarde, seu vinho, a lua e o mar Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Vai dar amor, vai dar amor Eu sei que vai Vai dar amor, vai dar amor Ah, como vai Porque somos a paz, o fim, a rua e o mar Espartilho O dia em Jesus A sensação de areias Olha que situação se envolveu meu coração Totalmente apaixonada, mas não tive a intenção Sei que ele é seu namorado, mas me diz o que fazer Toda vez que te vejo com ele, dá vontade de morrer Não, não faz sentido Eu ficar toda noite chorando acupido Sei, não é permitido E também todos me levam a você Que me faz te querer sofrer E que dói, 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 dói Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Ó meu culpito Brincou comigo Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Amor bandido É proibido Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Ó meu culpito Brincou comigo Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Amor bandido É proibido Vem, faz partilho Me diz Jesus A sensação de areias Olha que situação se envolveu meu coração Com a mente apaixonada, mas não tive a intenção Sei que ele é seu namorado, mas me diz o que fazer Toda vez que te vejo com ele, dá vontade de morrer Não, não faz sentido Não ficar toda noite chorando acupido Sei que ele é seu namorado, mas me diz o que fazer Sei que ele é seu namorado, mas me diz o que fazer Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Amor bandido É proibido Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Ó meu culpito Brincou comigo Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Amor bandido É proibido Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai O meu culpito Brincou comigo Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Amor bandido É proibido Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai O meu culpito Brincou comigo Eita, amor que não sai, eita, amor que não sai Amor bandido É proibido DJ Jesus, a sensação de areias Então não deixe amor e te deixe escapar Me deu seu coração e eu não soube amar Botei tudo a perder Sem ti não sei o que fazer Eu te dei o melhor Sem pena e sem maldade E se aproveitar assim Da minha ingeniedade E hoje eu pago aqui Nesta solidão Que me destrói lentamente Eu não consigo evitar Não adianta mais chorar E se arrepender do que passou E cometer me deixar Me trocou por outro amor Estou sofrendo amor Você feriu o meu coração Eu não poderei recuperar O que deixe escapar Para perder perdão É muito tarde já Não estou com nada Estou perdendo a razão Estou perdendo a razão Nesta solidão Nesta solidão Não estou com nada Não estou com nada Estou perdendo a razão 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 E jogando a razão Estou perdendo a razão Toda dor Toda dor que eu sinto Por esse amor Estou perdendo a razão Eu vou sofrer A última noite Estou perdendo a razão Estou perdendo a razão Quero ver se a lágrima cura Toda dor que eu sinto por esse amor Eu vou sofrer a última noite E amanhecer tem essa dor DJ Jesus, a sensação de areias Vou caminhar sozinho, passo a passo Vou me livrar, deixando que se pergunte o gosto Esse teu sorriso, amor Para esquecer o teu calor Você nunca me amou Vou caminhar sem essa dor, eu vou Livrar Eu quero ver se a lágrima cura Toda dor que eu sinto por esse amor Eu vou sofrer a última noite E amanhecer sem essa dor E amanhecer sem essa dor Prefiro estar só DJ Jesus, a sensação de areias Quando eu queria te amar, você me disse não Mas agora arrependida que é meu coração Como posso me treinar a quem tanto negou A minha fiel palavra jura de amor Por ti, por ti, se não tem eu chorei Sei que hoje eu não choro mais Você só somou de mim O amor Reenchecar ao fim Prefiro estar só O que te dar o meu nome de chama de amor Você foi E apenas como linda que passou Deixando o afogado e mais de solidão Carlinhos, pra se apaixonar Carlinhos, pra se apaixonar DJ Jesus, a sensação de areias Quando eu queria te amar, você me disse não Mas agora arrependida que é meu coração Como posso me treinar a quem tanto negou A minha fiel palavra jura de amor Por ti, se não tem eu chorei Sei que hoje eu não choro mais Você só somou de mim O amor Reenchecar ao fim Prefiro estar só O que te dar o meu nome de chama de amor Você foi E apenas como linda que passou Deixando o afogado e mais de solidão Prefiro estar só O que te dar o meu nome de chama de amor Você foi E apenas como linda que passou Deixando o afogado e mais de solidão Prefiro estar só O que te dar o meu nome de chama de amor Você foi E apenas como linda que passou Deixando o afogado e mais de solidão Prefiro estar só Eu me lembro da história da vida que a gente passou Amigo, não tenho palavras pra me expressar Eu não vejo a hora da gente se reencontrar Talvez encontre a oportunidade E quando encontrá-la a gente vai se amar Nossa felicidade vai se eternizar Porque a quero bem perto de mim Porque a amo Hoje em dia entendo estás tão triste assim Que não és feliz sem sua mulher História da vida o amor é assim Te compreendo Mas eu a amo, como eu a amo Te quero ter em meus braços Relaxa distante, está ansiosa Pra te encontrar e te amar Eu sinto a falta dos teus abraços Eu quero ter ela aqui do meu lado Porque sem ela eu não sou nada Quero que seja minha perna amada Eu me lembro da história da vida que a gente passou Amigo, não tenho palavras pra me expressar Eu não vejo a hora da gente se reencontrar Talvez encontre a oportunidade E quando encontrá-la a gente vai se amar Nossa felicidade vai se eternizar Porque a quero bem perto de mim Porque a amo Hoje em dia entendo estás tão triste assim Que não és feliz sem sua mulher História da vida o amor é assim Te compreendo Amigo, não fique triste assim Quem sabe um dia a vida traga Municidade pra vocês dois E que vocês possam reconstruir Novamente este grande amor Mas eu a amo Como eu a amo Te quero ter em meus braços Relaxa distante, está ansiosa Pra te encontrar e te amar Mas eu a amo, como eu a amo Porque quero tê-la em meus braços Renata distante, distanciosa Pra te encontrar e te amar